Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer uma atualização aqui das outras empresas do setor de petróleo. Já falei da Petrobras no final de semana, ou na semana passada no finalzinho, me perdoem, tá certo? Fala sobre a Petrobras logo, logo. Sim, atualização quase que semanal. Mas hoje eu vou dar atenção aqui para a PetroRio, passando para o disclaimer, e vou correr essa semana para publicar para vocês a Enalta, que é o melhor retorno no ano, a Enalta, certo? A 3R e a Petro Reconcavo. Aí eu termino o setor, se eu não me engano, né? Pois bem, vou correr aqui para entregar todas com os principais pontos, pelo menos na minha opinião, que são, pessoal, primeiro, lifting cost, custo de extração da companhia, tá? Vou convidar vocês até na descrição para acessar um vídeo meu antigo que eu passo lifting cost do quarto TRI, agora a gente vai para o primeiro TRI 2022, vou passar preço do petróleo, tá? E aí a gente termina naquela análise futurologista clássica do Brunão, análise técnica da Prio, que não mudou muito, mas vamos lá, vamos comentar sobre ela, certo? Então, PetroRio, mas ativem o sininho aí, porque eu vou comentar sobre todas as outras logo, logo, aqui no canal. Bom, passando para o que interessa, pessoal, vamos lá. Retorno anual 2022 no radar, quem está lá em prima, tá? Acreditem, Cielo, sim, 60%, tá? Mas Enalta, 71%, e aqui eu só quero destacar a setorização, pessoal. Qual de setor, qual macro? Enalta, 71%, PetroRecôncavo, 50%, Petrobras, 40%, a 3R está por aqui também, 3R Petróleo, aqui, 30% de alta. Ou seja, muito do setor está aqui, nos melhores retornos do ano. Interessante, vocês estão vendo algumas agro também ali, tá? Então, a gente vai olhar para esse setor como um call macro. Isso é importante porque call macro, pessoal, envolve muito fundão, muito institucional, então não é fácil murchar, tá? E o petróleo, venho falando para vocês, tem um problema de oferta. Então, a inflação do petróleo não está tão sensível assim, o preço subir do petróleo e descer também, né? Não é sensível a crescimento global. Então, mesmo que Fed aperte condições, que China não cresça, pessoal, o petróleo tende a ficar pressionado, tá? Porque ele tem um player fora do mercado hoje, que era importante, que era a Rússia, tá? Então, é um bichão diferente de se domar petróleo, mas vejam aqui, Barabim e Barabom, são várias empresas recheando aí as melhores rentabilidades no ano, tá? Convido vocês, pessoal, vou deixar na descrição duas coisas importantes, tá? Um, link do vídeo onde eu falo do lifting cost do quarto tri, de todo o setor, né? Utilizei a 3R Petróleo aqui como cobaia desse vídeo, mas eu falo dos lifting costes do setor, então esse vídeo vai estar na descrição para vocês. Eu postei em março, dia 10, e também um relatório sobre as empresas que não são, ou melhor, um relatório do setor de petróleo que não tem Petrobras. Então, o petróleo além da Petrobras, tá? É um relatório fundamentalista para você saber, na opinião de uma casa de research, que é a Levante, qual é a melhor. Tirando a Petrobras, qual é a melhor nessa alternativa, várias alternativas que nós temos hoje do setor, beleza? Bom, atualizando vocês agora e passando, acho que por que importa, PetroRio, lifting cost, pessoal, caiu 21% na base trimestral. Primeiro tri 2022, primeiro tri 2021, 21% a gente pode embutir ali de eficiência para a companhia. Por que a PetroRio talvez não esteja nas principais variações positivas de rentabilidade do ano? Porque subiu para chuchu desde 2018, tá? E tem a Priu, pessoal, muito mais crescimento no valuation dela do que valor por hora. Valor que eu digo em 2022, pessoal, renda, dividendos. O que o investidor procura hoje? Lucro líquido, geração de caixa, EBITDA, EBIT, tá? Fluxo de caixa livre bombando, tá certo? E dividendos. O investidor hoje, ele quer olhar para a última linha da DRE, para a última linha também do fluxo de caixa, tá? E aí ele vai esperar um payout, um dividend yield também interessante, para tentar bater ali uma inflação, uma taxa de juros que está subindo. O setor é muito benquisto para isso, protege-se da inflação. Só que a Priu, pessoal, ela veio com o ARU recentemente, então ela está ainda crescendo. Vejam a produção aqui, produção ainda subindo, tá? Ela é pequenininha, perto de uma Petrobras, mas com as aquisições recentes, principalmente o ARU, coloca ela em um patamar médio, pequeno-médio, tá? Então, dentre as empresas que não, a Petrobras, ela é que deve receber maior destaque quando o mercado ficar menos volátil, menos maluco, certo? E para entender essa maluquice, pessoal, só para dizer para vocês, que o lifting cost, pessoal, está em 11 dólares, tá? A média deve, pessoal, sinceramente a gente deve vir aí para 11,15, 11,17, principalmente das empresas que estão agora pegando campos maduros, como é o caso da Priu e da Recôncavo e da 3R, campos maduros da Petrobras. Então, a parte difícil já foi feita. Inclusive, se for para o pré-sal, a parte difícil foi feita por nós. A gente pagou bastante imposto ali para que a Petrobras investisse bastante dinheiro no pré-sal e que há um ano estamos começando a recolher eficiência no pré-sal, mas a gente passou quase que 5, 6 anos aí só investindo, tá? E vocês lembram muito bem qual foi o pandemônio que a Petrobras passou. Mas agora estamos colhendo. Se vai vender ou não, aí a gente entra em uma outra discussão que envolve até política econômica. Sai da parte de análise de investimentos, friamente dito. O que pode se dizer, o que pode se esperar da PetroRio, da 3R e da PetroReconco é eficiência. Porque eles estão pegando ali campos maduros e eles são privados, menores e focados. Então, a PetroRio, pessoal, não é de se duvidar que talvez chegue aí a um lifting cost com um dígito. Não sei se é possível, não entendo muito do setor, mas parabéns. A empresa está entregando o que o mercado pede, eficiência. Menor tamanho, mais eficiência. Então, um lifting cost caindo 20%, baita de um, para você de longo prazo, boa notícia. Produção, de certa maneira, tende a crescer. A posição em caixa nunca esteve melhor. Nem preciso falar o preço do petróleo, mais o câmbio ainda desvalorizado, o dólar ainda alto, pessoal. É aqui, é isso. A gente tem, pela primeira vez na história da economia moderna, dólar forte e commodities fortes por muito tempo. Aqui no Brasil, vai se completar aí 4 anos dessa mesma dinâmica. Dólar passando ali 4 reais e as commodities do boom desde 2016. Em 2016 e 2017 começaram a subir de volta. Então, muito interessante. Mas saibam, petróleo, setor cíclico. Depende de câmbio, depende do preço do barril. Então, por hora, nada a reclamar aqui da Prio, tá certo? Só que ela subiu muito antes de todas as outras concorrentes. Então, talvez esse ano seja mais magrinha, porque ela paga menos dividendos. O investidor quer dividendos, quer muito dividendos, quer curto prazo, quer renda. E uma Ena Alta, por exemplo, paga mais dividendos. A Petrobras nem preciso dizer, tá? Para entender um pouco desse pandemônio, eu convido vocês, pessoal. Eu recebo esse boletim macro da FGV. Sou fanzaço dele, mas confesso, são 36 páginas. Entrem no meu Telegram, tá? No nosso Telegram, né? Porque é aberto, é público. Dá até para comentar no Telegram. A gente pode interagir, tá? Vou deixar no primeiro comentário fixado, junto com o relatório do Petróleo. Tá? E também, na descrição eu não consigo, tá? Mas o Telegram, perdão, deixe no primeiro comentário fixado. Então, visitem lá, pessoal. Entrem no nosso Telegram, que é bem legal. Eu posto coisas adicionais aqui, que não dá tempo de postar no YouTube. Bom, Petróleo, pessoal, a 113 dólares. Dormindo por ali, tá? Eu tenho o cenário que ele vai rebater no máximo até o 124. Depois volta para 99 e, em algum momento, dentre os próximos dois anos, 86 dólares. Ele vai dormir lá. É onde eu acho que tem o equilíbrio do petróleo, tá? Talvez com Rússia de volta, não sei. Talvez com Venezuela dentro, não sei. Com Irã, não sei. Mas eu tenho que projetar isso, porque senão, pessoal, petróleo para cima, mundo para baixo. É basicamente isso. Tudo fica mais caro, a gente empobrece, tá? Então, o petróleo tem meu cenário base de valorização para esse mês. Em mês que vem, junho, né? De, no máximo, 10%. Tá? 124 dólares e 40 centos. É o máximo que eu acho que o barril vai chegar nesse mês aqui. Em mês seguinte, junho. Isso dá para projetar aqui o setor ainda fortalecido. Petrobras, com muita política envolvida, talvez não cresça. Mas, Prio, quando eu entrego para vocês a análise técnica pessoal, que é essa que vocês estão vendo, é difícil, né? Vejam que eu entreguei no último vídeo, vocês podem pesquisar aqui no canal, o 25 e 82. Deixa eu trocar de cor. O 25 e 82 e o 28 e 15. E olha, foi perfeito essas resistências. Tá? Agora tem um parceiro aqui, o 26 e 58. Na verdade, o 25 e 82 foi criado recentemente. Então, o 28 e 15 e 26 e 58, funcionário como resistência. Só que perceba, esse movimento no gráfico, estou nem aí para análise técnica em termos de terminologia. Mas em comportamento, quer dizer o seguinte, pessoal. Olha, tudo bem, está caro aqui. A gente realiza, só que a gente compra de novo. Tá? Então, o mesmo movimento do petróleo é o movimento da Prio. Percebam que os gráficos são muito parecidos. Tá? Eu acho que o petróleo, é meu cenário base, vai beliscar o 124. Uh! Certo? Então, a Prio pode beliscar, tem cenário base de beliscar o 28 e 15. E se escapar do 28 e 15, primeiro o 28 e 15 é meu cenário base. Se escapar do 28 e 15, porque já bateu uma vez, ela vem direto para os 31 e 14. 33 e 85 não é meu cenário base. Seria uma valorização fortíssima. Mas, pode acontecer. Não é cenário base para esse mês. Ela vira para os 23, para os 21, 23, 19, 21 e 35. Mas, para segundo semestre, pessoal, é sim. Tá? Um cenário base, ela voltar para essas faixas aqui. Tá? Podendo, no máximo, chegar a 14,29 num reverso. Em uma tendência de queda do petróleo. Crescimento baixo no mundo. Volta da Rússia, não sei. Irã ou Venezuela entrando no mercado internacional. A gente pode ter esses números na telinha para vocês, pessoal. O cenário, para o curtíssimo prazo, é nortista. Vocês podem perceber que o gráfico do petróleo não cede. Beleza, pessoal? Foi um vídeo aqui. Dez minutinhos? Pô, foi eficiente. Espero ter atualizado vocês da Prio. Fiquem ligados. Ativem o sininho aí, porque eu vou falar sobre Nauta. Logo, logo. Vou fazer um morning call agora com o pessoal do Traders Club. Inclusive, hoje tem evento no Traders Club. Vou palestrar lá. Falar umas bobagens. Mas eu vou comentar durante a semana toda sobre o setor. Um grande abraço. Relatório no primeiro comentário fixado e na descrição. Vídeo de março. Tá certo? E também, entrem no Telegram. Pessoal, aproveitem que é gratuito. Para vocês receberem essas nerdices que eu posto lá. Tchau, tchau.